Ampla concorrência e L3 e L5 Você estudou o ensino médio, seja integral ou apenas uma parte, mesmo que com bolsa em escola privada? Nesse caso, você deve se inscrever pela ampla concorrência. Na ampla concorrência, você deverá comprovar que concluiu o ensino médio. Se você concluiu integralmente o ensino médio em escola pública e não se enquadra nas demais modalidades, pode se inscrever para L3 e L5. Nessa modalidade, você só deverá comprovar que concluiu o ensino médio em escola pública. Se você tem dúvidas se pode se inscrever em outra modalidade, veja os outros vídeos. Faça a escolha certa na inscrição.